Olá pessoal, hoje eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar como é que eu estou gravando a bateria hoje. Depois de várias experiências, testes, mudanças e tudo mais, eu acredito que eu cheguei num ponto que eu me senti satisfeito com o som que eu consegui fazer. Então, para deixar registrado e também para servir de dica para alguém que tenha dificuldade para fazer isso, eu estou gravando esse vídeo então e espero que vocês gostem. Bom, como a bateria é num lugar afastado daqui, primeiro andar, a gente vai indo para lá. Vamos lá. Bom, chegamos aqui. Esse é o espaço da bateria. Então, eu vou começar pelos microfones. Aqui nos over, direita e esquerda, condensador da AKG-P17. Resumo aqui na caixa, a parte de cima é um Shure SM57 e aqui na parte de baixo é um da AKG-P4. Aqui no Shimbau, também um Shure SM57. No Tom, um AKG-P4. No surdo, também. E no Bombo, o que não vai dar para ver, que aqui é muito apertado, é um AKG-P2, especial para Bombo mesmo. Ainda tem um outro aqui, embaixo do Ride, do P4 também, mas dificilmente eu estou usando ele. Então, esses praticamente são oito microfones, usando o fio balanceado, aí eles caem direto aqui nesse pré. Esse pré-amplificador da pré-sono. É um pré bem baratinho, sem vergonha, mas dá para o gasto. Aí daqui, ele sai, já em análogo, ele sai direto para a interface do Pro Tools, que é o REC-002. E daqui, ele entra no computador, que aqui eu faço a gravação dos oito canais. Então é isso. Agora a gente vai voltar lá para a mesa, que eu vou explicar sobre a mixagem. Bom, voltamos aqui na mesa de mixagem. Bom, depois de gravar a bateria lá na outra sala, eu trago todos os arquivos do Pro Tools em um HD externo. E passo para esse computador aqui, que é o principal. E aqui a gente vai abrir o arquivo gravado lá. Bom, aqui eu tenho a mesma versão do Pro Tools e a mesma interface, que é a Digi-002. Dessa forma a gente não tem nenhuma modificação de configuração. Na parte de monitores, eu costumo usar fone de ouvido. No caso, eu uso esse daqui, o CD900ST da Sony. E de vez em quando, para fazer uma checagem, o NS10 é a marra externa mesmo. Só que eu costumo usar mais o fone, porque eu consigo ouvir com mais precisão os detalhes. Agora a gente vai então ver como é que eu faço dentro do software, a mixagem, peça por peça. Bom, eu abri aqui de teste, é uma música do Bon Jovi, que foi uma das últimas que eu gravei a bateria. Que é a Have a Nice Day. E a gente vai usar ela então aqui para me fazer a explicação. Bom, começar aqui pelos Overs. Bom, nos Overs, os dois lados, colizador básico, né? De sete bandas. Eu não vou entrar em detalhe sobre cada configuração que eu fiz em cada plugin, porque isso realmente vai variar de situação para situação, de pessoa para pessoa, de lugar para lugar. Então, assim, essa configuração não vai ser exatamente a melhor para uma outra pessoa que esteja em um outro lugar. Então, enfim, vamos deixar isso de lado. Eu vou só passar mais ou menos por cima o que eu fiz aqui, qual o plugin que eu estou usando. Então, nos Overs, equalizador. E aqui, por final, eu coloquei um L2 para não estourar, né? Ele vai servir como um limiter, praticamente, aqui, né? Deixa eu solar aqui os Overs. Bom, o som está saindo aqui do monitor da caixa. Talvez não vai ficar muito bom aqui na gravação. Depois eu vou colocar aqui o som direto para vocês ouvirem. O bombo, eu dividi ele em dois canais. Coloquei o grave para um lado e o agudo para o outro. Eu dividi ele aqui mais ou menos em 450 Hz. Deixei um pouco de cada lado. Bom, para começar ele, eu coloquei um Gate. Vou solar aqui. Aqui, né? O Gate para cortar o vazamento, né? Pode ver que ficou bem cortado. O mesmo para os dois lados, né? Depois vem o equalizador e eu dupliquei. Dupliquei o equalizador e deixei 450 Hz para baixo no grave. E daí para cima no agudo. Depois coloquei um SSL Comp. Também é bom para o bombo. E depois aqui do lado do grave, eu coloquei um L3. E no agudo um L2. E ficou melhor aqui para dar um limiter aqui no som. A caixa. É a parte de cima, né? A caixa eu peguei a parte de cima e a parte de baixo. Já ajustei a fase já. Então vamos lá. A parte de cima. Também um Gate básico. Deixa eu solar aqui. Depois o equalizador é um API 550 B. Isso aqui foi o que soou melhor no meu ponto de vista aqui, né? Depois um SSL Comp também. E para o final, de novo, o L2. Isso aqui é a parte de cima. A parte de baixo da esteira. É a mesma coisa. Um Gate. Equalizador básico, né? Esse aqui foi o basicão mesmo do Digi-Rec. Depois um CLA-2A de compressor. E por final um L2. Deixa eu somar os dois aqui. A parte de cima e a parte de baixo. Depois vem o Chimbal. É bom, o Chimbal não tem muita coisa para fazer. Essa música nem tem Chimbal no começo. Acho que tem Chimbal aqui, né? Tá solado aqui. O pessoal é um equalizador mesmo. Levantando aqui mais ou menos uma parte de 9000K. E um L2 também, né? Bom, o L2 aqui eu estou usando praticamente em quase tudo. Para não passar aqui, não dar os picos, né? Depois eu tenho o Tom. Bom, o Tom só tem um. Também vai o básico. O Gate, né? Deixa eu ver se eu acho o Tom aqui. Tem só um Tom só aqui na entrada. Bom, mas é isso. É um Gate. Equalizador básico do Pro Tools. Um SSL Com. E para o final, vai L2 de novo. E é a mesma coisa no surdo. Só com uma pouca diferença aqui na parte do equalizador. Bom, depois eu tenho aqui o ROM. O ROM eu não tenho o microfone de sala lá na bateria. Então eu tive que copiar aqui a música, fazer uma cópia e jogar ele em estéreo aqui. Fiz um canal novo em estéreo e joguei ele aqui para deixar ele como ROM. Aí aqui eu fiz uma equalização, ss comp e joguei esse lo-fi aqui para dar aquela sujeira do ROM, né? Vai ficar mais ou menos assim. E aí para o final, tem um canal que insert de... usando o básico mesmo de verbo. Que eu estou jogando a caixa, a parte de cima, e o tom e o surdo, né? Deixa eu soltar a caixa só aqui, só com reverbo. Não sei se está dando para ouvir bem. É isso aí. Vou jogar agora a seguir um pouco de cada som sem a mixagem e depois com a mixagem e o som da câmera só para fazer uma comparação. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí Bom, então por hoje é só. Bom, eu me senti satisfeito com o som da bateria que ficou agora, né? Pode ser que eu venha a mudar alguma coisa aqui e ali, mas assim, são pequenos detalhes. Não vai sair muito do que já está. Eu acho que para melhorar mais do que já está, é só realmente trocando aquela peça que está ali antes da bateria. E essa do computador, né? Que é essa peça aqui, né? Então assim, eu acho que está mais ou menos ali no meu limite. Então é essa que a gente vai começar a gravar agora a partir de hoje. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí